Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com vídeo número 44 de X-Planion 11. E irei fazer um flow centro de São Paulo, Guarulhos, com destino a Florianópolis, o Terminal Antigo. Porque ainda pra quem se muda no X-Planion, se assim como eu, não tem ainda o cenário com aeroporto de Florianópolis com o novo terminal. Tá escasseco feito a atualização pelo X-Planion, tá? Só que ainda não tá pronto, tá? Se eu tiver essa atualização que eu quero que salva em massa aqui no vídeo, tá? Então, bora lá. Olá, então, por gentileza, trouxerinha de porta. Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Nós da equipe do comandante Marcel, desejamos a todos boas-vindas à borda do Boeing 737-67. O voo Dandesco, em parceria com a Delta, chefe, a França e a M&M. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua botrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor... Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Os oxigênio vão cair automaticamente. Puxa uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a soma ou mágica. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. São duas portas na parte da frente. Quatro saídas sobre as águas. Duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar segredado. Rebocador conectado e pino de derivação inserido. Pode faltar o freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback. E se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Segurança de segurança, que está no bolsão à sua frente. Em um voço de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo do avião. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Estamos preparando para o descanso. Por favor, asegurem que o seu assento e o seu assento estão em sua plena, e em sua posição de plena, e em sua posição. Por favor, observe a iluminada do assento e apenas abrir o assento. A primeira vez que a luz foi fechada, o que a luz foi fechada, o que a luz foi fechada, não é permitido. PLEASE MAKE SURE TO READ THE SAFETY CARD IN THE SEAT POCKET IN FRONT OF YOU THE GOLD TEAM WISHES YOU A GREAT FLIGHT OPERAÇÃO COMPLETA ACIONE FRIDGE DE ACIONAMENTO POR FAVOR DESCONNECTANDO O REBOCADOR ESPERE OPERAÇÃO COMPLETA ACIONE FRIDGE DE ACIONAMENTO POR FAVOR Evoca 2 desconectada e pino removido. Vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo. Evoca 2 desconectada e pino removido. 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 Tchau, tchau. 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 . . . . Vamos lá. 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 Vamos lá.